O marketing vive tempos fascinantes, eu tenho muita sorte e preencho-me bastante, nunca estudei tanto, nunca me vinha tanto a perceber e a querer fazer diferente como agora e sempre gostei de estudar, sempre gostei de aprender, mas agora vivemos tempos fantásticos sobre essa perspectiva, muito desafiantes e que nos trazem, por inerência, a obrigação de fazer as coisas de uma forma muito diferente do que fazíamos noutros tempos. Antigamente era um broadcasting de uma mensagem. Hoje, se é verdade que nós conhecemos mais as pessoas que temos dados, se esta questão dos dados tem alguma relevância, então é para ser levado a sério, portanto o marketing torna-se muito mais analítico, deixa de ser uma comunicação transversal e as marcas a falarem para ser uma comunicação muito mais direcional. Eu costumo dizer que aquilo que hoje é relevante é o marketing BFF, o que é chegar ao best friend forever das minhas filhas, dos amigos, das minhas filhas, dos meus amigos, ou seja, aquela pessoa que interage e que o influencia nas suas tomadas decisões. Porque as pessoas hoje em dia, quando tomam uma decisão, antes de comprarem, antes de consumirem, antes de viajarem, vão perguntar a alguém e vão colher referências, porque isso está imediatamente à mão, portanto tem um poder de contacto e de comunicação e de informação muito maior. Portanto, nós temos que falar com as pessoas que os influenciam e falar de uma forma personalizada. É muito diferente falar para um baby boomer ou falar para uma elenial ou uma geração Z. Os canais são diferentes, a forma de falar são diferentes e mesmo dentro das gerações. Hoje em dia as gerações estão muito mais ligadas. Hoje em dia os mais velhos querem ser sempre jovens e querem ser tratados por isso, porque fazem coisas e conseguem identificar-se com territórios dos novos-novos, não é? E, portanto, a questão é muito mais comportamental e muito menos certificada por idades. Portanto, não há o anúncio para a revista dos jovens e o spot que vai ficar no meio do jogo de futebol porque estão os homens a ver e isso acabou. Hoje temos que ter formas de falar pegando na informação que temos das pessoas, sabendo valorizar o seu comportamento, não sendo intrusivo, mas chegar a elas de formas muito dispares, seja no digital, seja no offline, seja através das redes sociais e de uma forma que seja relevante e, tanto quanto possível, o mais direcionado para a pessoa, tanto quanto possível, o mais contextualizado com a sua jornada. e não de uma forma perfeitamente intrusiva e massiva e, digamos, descaracterizada ou pouco personalizada como antigamente se faziam as coisas, não é? O que dá oportunidades para os grandes, dá desafios para os grandes e para os pequenos. Quer dizer, hoje uma pequena empresa, se quiser chegar... Eu dou várias vezes este exemplo, não é? Nós, quando temos uma forma de chegar às pessoas, entre gastar uns milhares de euros numa campanha na televisão ou, se eu tenho forma de chegar a elas, dá-lhes uma vantagem imediata a cada um de uma forma personalizada, qual destas é que é melhor? Eu tenho a certeza que converto muito mais e as pessoas valorizam muito mais se eu lhes falar diretamente e se lhes der uma vantagem a eles. do que está a falar, a comunicar de uma forma pertenciosa e que depois não tem adesão. As pessoas querem as coisas simples, não é? Querem um clique, querem fazer uma adesão imediata, querem uma jornada para quê? Para se libertarem para outras coisas, para terem mais tempo para as suas vidas sociais ou profissionais. Portanto, querem a jornada muito mais simplificada. e querem as coisas já, agora, e de uma forma personalizada. Portanto, é este desafio que o marketing tem e a comunicação por inência. Nós hoje podemos juntar os diferentes canais, para as diferentes audiências, diferentes momentos, com, se pudermos juntar algum conhecimento da pessoa, temos aqui uma pluralidade de mensagens ou o mesmo objetivo tem que ser trabalhado de formas muito diferentes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí